Vou fazer uma pergunta para você. Quem é o presidente da Câmara? Rodrigo Maia, quantos processos ele tem no Supremo? Estou perguntando para você. Quantos ele tem? Quatro. De quê? Lavagem de dinheiro e corrupção? É? Tá bom. Tem pena para mais de 20 anos. É um Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Preso, caçado, afastado da presidência. Tá certo? Tá bom. Quem preside o Supremo? Estou te perguntando. Você que está me vendo em casa. Quem preside? É o Baturé. Ao Columbre. Quantos processos ele tem no Supremo? No Senado. No Senado, desculpa. Quem preside o Senado, quem conta o processo do Supremo? Tem quantos processos no Supremo? Lá, transitando. Quatro. A mesma coisa que o Rodrigo Maia. De quê? Qual é a imputação contra ele? Lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Então, os dois têm o rabo preso na gaveta do Toffoli. Eles não põem para votar uma CPI. Aquela lava toga não vai sair nunca. Eles têm o rabo na gaveta. Eles vão fazer impeachment contra ministro do Supremo? Vai lá o assessor parlamentar do Toffoli e diz assim, Ah, doutor Rodrigo Maia, o senhor vai fazer CPI contra nós. Tem aquele seu processo. O maluco do procurador pediu 15 anos contra o senhor. Vai à pauta, semana que vem, os ministros estão todos melindrados com o senhor. Porque o senhor fez isso. O senhor vai ser condenado. Vai ser afastado da presidência. Vai ser caçado. Vai ser preso. Igualzinho Eduardo Cunha. E a mesma coisa eles dizem lá para o Baturé, para o Alcolombre. Ah, Baturé, você quer briga? Não faz isso, Baturé. Você vai ser preso. Vai sair daí, algemado. Nunca mais volta para o Senado. Então, eles têm rabo preso. E o Toffoli. Descobrimos o rabo preso dele também. O amigo do amigo do meu pai. Rabo preso no cofre da Odebrecht. Rabo preso no cofre da OAS. Então, três homens de rabo preso. Três homens. Lá no Supremo tem os de rabo preso e também tem os de rabo solto. Mas eu não quero falar desse assunto agora. Três homens de rabo preso. Três. Querem derrubar o homem honrado, sério, digno, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha quem está se reunindo contra o presidente Bolsonaro. Maia, Alcolombre e Toffoli. Esses homens têm moral. Esses homens têm dignidade. Eles representam o patriotismo. Eles representam o sentimento da nação brasileira. É a luta da corrupção contra a honestidade e a corrupção vai vencer? É você quem vai dizer isso. É você quem tem que responder isso. Nós estamos aqui, o Ítalo, o Max, eu, como seus porta-vozes. Mas a vontade é sua. A ação é sua. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Que o anticristo derrote o homem de Deus. Esse é o nosso compromisso. Por isso, Deus nos inspira. Ele carrega as nossas palavras com as suas convicções. Nós falamos um pouco por Deus. Porque quando a gente se une, como nós estamos unidos aqui, nessa corrente de força, de energia, em nome da honestidade, em nome dos nossos costumes, em nome da nossa cultura judaico-cristã, em nome do amor à família, da liberdade, a nossa força é muito maior que os três presidentes de poderes, Senado, Câmara e Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na luta do bem contra o mal. Nós encarnamos o bem. O presidente Jair Bolsonaro é o bem. Ele não rouba e não deixa essa cachorrada roubar. Ah, mas havia harmonia antes, entre os poderes, tudo no Larjão. Tudo no bufunfa, tudo de dinheiro. Era um butim partido entre os três, Senado, Câmara, Supremo. E o presidente, que é doido, aquele capitão é doido, pegou aquele fuzil dele que eu tenho igualzinho, 556, foi para a porta do cofre do Tesouro Nacional e disse, ó, eu não roubo, mas aqui ninguém vai roubar mais, não. Esse dinheiro é do povo do Brasil. Então, quem é que se reúne contra o presidente para empichá-lo, para derrubá-lo e faz essa narrativa toda para tentar tixinar, sujar, manchar o governo dele? Baturé, nhoiô Botafogo e o amigo do amigo do meu pai. Pode um troço desse.